Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Nosso verdão só jogará daqui 10 dias, porém conseguiremos ver um pouquinho de palmeiras em campo. O nosso lateral piqueires e o nosso meia Rafael Veiga se apresentaram em suas respectivas seleções para o início das eliminatórias da Copa do Mundo. Nosso meia inclusive deu uma breve entrevista em sua chegada ao centro de treinamento da seleção, confira um trecho. Quero aí que sejam dois jogos importantes, que a gente comece essas eliminatórias muito bem. A expectativa é muito boa para realmente a cada colocação, conquistar o meu espaço cada vez mais para voltar mais com isso. Cara, como eu falei, o Diniz é um cara que vê muito o lado humano das pessoas, um cara que me ajudou muito, já falei em outras entrevistas, e acredito que aqui não vai ser diferente, eu acho que as relações que ele vai criar aqui vai ser muito importante, ainda mais porque não tem tanto tempo, quando ele tem para cá, eu acho que isso vai ser muito importante, ele tem tudo aí para fazer um grande trabalho, eu conheço ele, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, então vai ser legal encontrar num momento em uma situação diferente, já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Aldax, o Atlético Paranaense também, e aqui vai ser muito legal. Desejamos toda a sorte do mundo para o nosso ídolo da camisa 23, pois merece muito estar na seleção, afinal estamos falando nada mais, nada menos de um dos jogadores mais decisivos de nossa história, que possui gol em final paulistão, Libertadores, Supercopa e Mundial, todo o sucesso do mundo para o nosso Rafael Veiga e que tem a chance de entrar na partida ou quem sabe até mesmo ser titular, concorda um torcedor palmeirense? Por hoje foi isso amigos, caso gostem do nosso conteúdo deixem o like e se inscrevam em nosso canal Palmeiras hoje, uma ótima tarde a todos!